Agora, vamos falar um pouquinho de futuro nesse parâmetro aí. É utópico ainda o conceito de que vai ter cura definitiva, de que vai haver uma medicação que vai, enfim, acabar com o vírus da pessoa que foi infectada, vai lá, tipo, um tratamento que você faz de 15 dias e pronto, está curado de vez. É utópico esse conceito ou você acredita que a gente pode chegar nesse patamar? Não, a gente vai chegar sim, eu acho que a ciência tem avançado num nível que a gente vai chegar. Hoje, falando de cura, porque às vezes a gente vê aí na mídia falando sobre cura, o paciente foi curado. O que a gente tem de pacientes que foram curados do HIV hoje? Foram pacientes portadores de HIV que já faziam um acompanhamento e eles desenvolveram doenças, por exemplo, um linfoma, uma leucemia e eles tiveram que passar por um tratamento quimioterápico para erradicar todas as células-tronco do organismo e depois passaram por um transplante de medula e receberam, então, as células-tronco de um doador que não tinha o HIV. Então, existem pacientes que já estão há mais... Tem um paciente que já está há mais de 10 anos, que mantém negativo, sem medicamento. A gente tem outros também que esses pacientes são constantemente monitorizados. Mas por quê? Porque o HIV tem um sistema de escape. O remédio, ele age... A gente tem várias classes de medicamento. Então, cada classe, ele age numa fase de replicação do vírus. Então, existem vírus que se escondem e mantêm ali sem replicar. Nessas células-tronco, onde tem, a gente fala, receptor CD4, né? Que ele atinge principalmente essas células. E eles ficam ali escondidinhos. Então, o medicamento não consegue chegar lá. Então, o paciente... Por isso que o paciente... Tem paciente, muitas vezes, que vem para mim... Não, doutora. Eu parei de tomar o remédio porque eu estava curado. Daí, volta, ficou lá um ano, dois anos. Às vezes, volta doente. Saiu bem pra caramba. E aí, eu falo... Não, você não estava. Você estava bem por conta do remédio. Olha, você parou de tomar o remédio. Hoje, você está doente. Né? E também, assim... Eu sou cristã. Né, Ricardo? Nossa, nossa. Eu acho que essa é a coisa mais importante da minha vida. Mas eu tenho muitos pacientes, às vezes, que chegam... Ah, não. Eu fui curado. Deus me curou. E aí, volta, às vezes, doente. E eu falo... Falo assim... Olha, eu também... Participo da mesma fé que você. Mas você tem que entender que o remédio também é um milagre. Né? Você ter um tratamento... Não deixa de ser um milagre. Entendeu? Deus deu capacidade pro ser humano... Inteligência pra desenvolver aquilo. Por que que você não vai usufruir? Tá aqui. Tem essa confusão, né? É. E aí, assim... Muitas vezes, isso acaba levando pacientes a abandonarem o tratamento. Eu falo... Ok. Mas, ó... Tá aqui, ó. É um milagre. Esse remédio aqui também é um milagre. Então, você tem que fazer uso, né? Então, assim... É outra coisa que não é incomum, sabe? Pra gente. E acaba prejudicando bastante os pacientes. E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó...